Música Terminada então a audiência pública que definiu aí a questão do ponto eletrônico e também onde o presidente Francisco Calasas Lacerda apresentou o DVD Jornada Criminosa aos representantes do McDonald's e nós vamos repercutir tudo o que aconteceu aqui trazendo os entrevistados, nós vamos entrevistar os personagens envolvidos daqui a pouquinho a gente volta daqui trazendo novas e mais informações Terminou nesse exato momento a audiência pública aqui em Brasília onde discutiu aqui no Senado Federal a questão do ponto eletrônico do nosso lado o presidente da comissão, o senador Paulo Paim aliás considerado não só no Rio Grande do Sul, a sua terra natal, a sua terra de origem como em São Paulo e em todo o Brasil também como o senador do trabalhador Paim, eu queria que você, aliás, eu queria que o senhor falasse sobre o andamento e a condução dos trabalhos que vem definindo aí o ponto eletrônico Olha, nós aqui nessa audiência pública ficou muito claro Foi unanimidade, eu diria, 99% dos que usaram a palavra, os painelistas, os convidados todos são a favor do ponto eletrônico como instrumento de assegurar direitos a quem tem seja do empregado ou do empregador, não dá para entender porque alguns empregadores são contra o ponto eletrônico, parece que não querem que tenhamos um instrumento que fiscalize o número de horas efetivamente trabalhadas seja na hora extra ou durante o período que o trabalhador fica à disposição da empresa foi dado o exemplo aqui do McDonald's, que o Calanzas deu, que eu achei grave que horas trabalhadas não são quando você está no balcão vendendo a partir do momento que você entra e fica à disposição da empresa você tem que ganhar todo o período todas as horas que ficou pela manhã, à disposição da empresa e todas as horas da tarde, você não pode querer agora que o trabalhador só ganhe as horas que ele estava no balcão vendendo lá o lanche então isso, o ponto eletrônico para resolver isso você chegou no mercado de trabalho, você tem horário para chegar seja às 7 ou 8 horas da manhã, saiu às 8 da noite você vai ganhar então, das 8 às 8, você ganhou 12 horas tem direito a receber o salário integral e não somente parcial mediante a hora das trabalhadas a audiência foi tranquila, o desembargador Vargas, o Ministério do Trabalho a Procuradoria do Trabalho, os fiscais do Trabalho a todas as centrais, todas as federações e confederações que aqui falavam, até uma parte do setor empresarial a não ser um único, é que discordou em tese mas não é contra o debate do ponto eletrônico com isso, esperamos que não seja mais uma vez prorrogado o prazo ele entre em vigor a partir de 1º de janeiro e esse decreto que surgiu aqui no Senado seja derrotado e prevaleça a portaria do ministro Lupe Senador, e com relação à jornada variável que é praticada pelo McDonald's na sua visão, você que teve a coragem de ter aberto a exposição do vídeo para todo o Brasil pelas ondas da TV Senado como você acha que deverá ser o procedimento para haver um entendimento entre capital e trabalho? Olha, o próprio representante aqui do McDonald's reconheceu que houve abusos ele mesmo disse que é contra muitas coisas que ele viu aqui no debate e que o vídeo próprio mostra o que ficou acertado ele mesmo se botou à disposição de conversar com o Calazan, enfim, com o sindicato para ajustar esta questão e que o trabalhador tenha direito a receber o seu salário integral como foi dito aqui, tem trabalhador que não recebe nem o salário mínimo isso é um absurdo o mínimo que cada um pode receber é o mínimo e eu diria que vamos além eu diria que ter um piso mínimo na categoria que deve ser pago e as horas extras também ele tem um horário de 44 horas semanais que eu trabalho para as 40, hoje é 44 ele tem que receber as 44 semanais e receber as horas extras acho que a partir daí nós chegaríamos no entendimento É, queria que você comentasse a respeito sobre esse vídeo Jornada Criminosa produzido pelo Sintoresp denunciando aí as práticas o trabalho escravo, entre aspas em relação ao McDonald's O Calazan apresentou o vídeo nós deixamos o vídeo exatamente na denúncia não entramos no debate sindical porque vamos fazer, não volta a oportunidade e eu vi que o representante do McDonald's não contestou o vídeo, pelo contrário ele disse que via, ouvia e ficou preocupado acha que houveram de fato distorções e abusos por parte da empresa mas que ele estava aberto ao diálogo e na construção do entendimento para nós aqui da comissão é positivo que ele tenha dito isso porque mostra que o movimento sindical de forma correta, honesta séria e transparente trouxe uma denúncia uma denúncia que é fatos é real não se inventou nada e o vídeo, claro, chocou a todos quando você ouve um trabalhador uma trabalhadora dizer que esperava receber pelo menos o salário mínimo depois de um mês de trabalho e muitos ali mostrando que não recebe nem a metade de um salário mínimo é grave por isso que eu digo que no mínimo eles tem que pagar o piso da categoria e ainda as horas extras isso é o mínimo que se pode imaginar de uma empresa nunca eu tinha visto uma empresa demitir que não paga não paga o piso não paga o salário mínimo e bom eu estou dizendo como é que ele ficou aqui vamos conversar vamos ver se encontramos caminho o caminho é cumprir a legislação a legislação do Brasil é uma dos Estados Unidos é outra e aqui tem que cumprir a legislação senão o Vigo vai ter uma concorrência desleal com aqueles que atuam no mesmo setor muito obrigado só lembrando aqui excepcionalmente o nosso programa está sendo apresentado aqui diretamente de Brasília e nós vamos entrevistar agora aqui o presidente Francisco Calazans Lacerda presidente fala sobre audiência pública e aí o que o senhor achou da repercussão do vídeo apresentado mostrado aqui pelas ondas da TV Senado para todo o Brasil e também o posicionamento do McDonald's que foi um posicionamento oficial muito bem eu aproveito para reiterar aqui os agradecimentos ao senador Paulo Paim que é efetivamente um defensor dos trabalhadores e a audiência foi muito boa muito importante teve a participação de um desembargador que é o presidente da associação de magistrados ele ficou inteirado de tudo que precisava ser discutido e defendeu a marcação do ponto eletrônico ou seja que a empresa efetivamente pague aquilo que é devido ao trabalhador porque essa era a audiência pública a respeito da portaria ministerial 1510 mas o vídeo que nós apresentamos ele foi chocante porque ele demonstrou o quanto é ruim não se ter controle da jornada de trabalho o quanto prejudica os trabalhadores e então todos assistiram o senador Paim teve o cuidado de tirar fora ele achou que era melhor tirar fora aquilo que significa que fala de um sindicato mas ele mesmo já disse que essa discussão precisa ter continuidade e de forma que foi muito bom mesmo foi muito importante eu creio que nós vamos encontrar uma solução porque o representante da do McDonald's se sentiu constrangido e de público ele disse que realmente quer dialogar para que se encontre uma solução a solução como agora mesmo o senador Paim acabou de declarar é cumprir a legislação é simples vamos estabelecer as jornadas corretas aquela jornada que o trabalhador não sabe qual é e que qual é a jornada a jornada fixa para que ele possa estudar ele possa ter enfim nós vamos dialogar com o melhor das intenções para encontrar realmente uma solução que interesse aos que prestem serviço ao McDonald's ela é uma empresa de renome uma das formas de manter esse renome é cumprir a legislação é cuidar dos seus colaboradores preservando-lhes a dignidade Presidente finalizando nós estamos aqui ainda nós vamos bater as portas aqui da sala das comissões e lembrando excepcionalmente no programa de hoje nós estamos apresentando o SHTV daqui de Brasília falei com o senador Paim agora entrevista conversa com o presidente Francisco Calazans Lacerda Presidente em relação a este vídeo jornada criminosa quais são os próximos passos em termos de divulgação afinal de contas foi lançado em nível mundial lá na sede do Sintoresp enfim quais serão os próximos passos para chegar até aos ouvidos das autoridades e principalmente do povo brasileiro bom nós demos início a divulgação colocamos na internet divulgamos entre as autoridades do poder legislativo do judiciário não é e vamos dar continuidade bom e alguma coisa que por exemplo uma entrevista que foi feita pelo vossa senhora naquele movimento de defesa do trabalho decente ali muitas pessoas foram entrevistadas a entrevista se adequa a isso que nós estamos inclusive falando expressamente do 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 ser solucionada não se pode deixar como está o vídeo vai continuar sendo sendo distribuído porque ele é uma forma de conscientizar a sociedade brasileira é presidente muito obrigado agora vem o vamos entrevistar o presidente da contrato Moacir Roberto Tersch Areswald nós vamos aqui nos posicionando aqui e o Moacir fala como presidente da quando nós estamos no programa SHTV Moacir para falar sobre o que você considerou essa audiência pública primeiramente eu gostaria de parabenizar o companheiro Calasance pelo seu trabalho pela sua equipe pela forma que vem conduzindo o sindicato dizer que essa audiência pública de hoje já é resultado do trabalho que foi feito na semana passada foi entregue as fitas os dvd a diversos parlamentares na casa dentro do congresso nacional também ao senado e de imediato já teve o resultado dessa audiência pública como também haverá uma outra audiência pública também na câmara dos deputados e na assembleia legislativa também né São Paulo também está tendo a assembleia legislativa agora o resultado disso nos deixa felizes pela seriedade que as coisas são colocadas o representante do mcdona hoje não contestou nada assumiu todas as denúncias assumiu a fita como um conteúdo original conteúdo sério honesto inclusive fazendo comentário sobre o comportamento da sua funcionária que o qual fazia recrutamento trabalhos iguais a esse que nós temos que tirar o chapéu trabalhos iguais a esse que nós temos que parabenizar o movimento sindical que faz uma denúncia uma denúncia séria uma denúncia justa em que os próprios empresários quando recebem esse tipo de denúncia assumem a responsabilidade e abrindo espero eu que seja verdadeiro a porta para uma negociação para sanar essas dificuldades com os trabalhos técnicos de Clédio Esvaldo Oliveira Célio Silva fala diretamente de Brasília para o programa SHTV um abraço e até a próxima e até a próxima